Na segunda esquina de restaurante toda sexta-feira Nessa mesa aqui, quem sabe? Amor de verdade eu só senti Corri com você, meu bem E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir em você de novo E quando faz carinhos e me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Malacosto bravo Você me deixou Malacosto bravo Como o seu amor é Então volta Dá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Malacosto bravo Você me deixou Malacosto bravo Com o seu amor é Então volta Dá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Segura Segura Meu amigo lá vai Amigos aqui Um presente Minha amiga Jaqueline vai ganhar um prêmio Daqui a pouco o CD Deveu pra ouvir depois Com carinho em casa Amor de verdade Eu só senti Foi com você Meu bem E todas as loucuras Esse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil Dividir Você de mim E quando faz carinho Você me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Malacosto bravo Você me deixou Malacosto bravo Com o seu amor Então volta Dá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Malacosto bravo Você me deixou Malacosto bravo Com o seu amor Então volta Dá de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz É isso aí Eu não posso ser feliz Eu não posso ser feliz Eu não posso ser feliz